Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei tudo ao meu redor Só assim enxerguei que agora estou melhor Você é a escada da minha sombida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos amanhecer Verdades que me leva a viver Você é a espera da janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu E que algo em mim mudou No momento em que eu quis Ficar junto de ti Agora sou feliz Pois se tenho bem aqui Você é a escada da minha sombida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdades que me leva a viver Você é a esperança da janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de calor Você é a tradução do que é o amor Você é o amor da minha vida